Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A inflação oficial do Brasil fechou 2016 no menor nível em três anos. Durante reunião de governo sobre infraestrutura, o presidente Michel Temer destacou o resultado e falou sobre as reformas implantadas nos últimos meses. A reunião do Núcleo de Infraestrutura teve a participação de ministros e líderes do governo no Congresso Nacional. Eles discutiram a retomada de obras do governo federal que estão paralisadas. O núcleo é composto por diversos setores do Executivo, como transportes, minas e energia e meio ambiente. No encontro, o presidente Michel Temer ressaltou o desempenho positivo do país no controle da inflação, que encerrou o ano de 2016 dentro da meta estabelecida pelo governo, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Lá atrás estava em 10,70 a inflação e hoje está em 6,29. Portanto, dentro da meta, o centro da meta é 4,5, a meta ia até 6,5 e hoje estabeleceu-se em 6,29. A significar, portanto, que o que o governo está fazendo, e quando eu digo governo, eu digo nós todos, está num caminho certo, num caminho adequado, dando resultados positivos. Toda a projeção para este ano é a redução ainda maior da inflação, para ficar, na verdade, no centro da meta. Michel Temer também destacou as reformas implementadas pelo governo nos últimos seis meses e citou a aprovação do teto para os gastos públicos, a proposta de reforma da Previdência, que já tramita na Câmara dos Deputados, a reestruturação do ensino médio já aprovada na Câmara e a modernização das leis trabalhistas, que, segundo ele, deve tramitar com tranquilidade no Legislativo. Em conversa com jornalistas após a reunião, o ministro do Planejamento disse que cada setor do governo fez um resumo das ações em 2016. Também foi discutido o planejamento para 2017. Segundo ele, um balanço das obras que estavam paralisadas e foram retomadas deve ser divulgado no próximo mês. Nós devemos lançar, na primeira semana de fevereiro, o primeiro relatório intermediário sobre o andamento daquelas 1.600 obras que estavam paralisadas e que estão sendo retomadas e que deverão ser concluídas ao longo deste ano e do próximo. Todos os ministérios mostraram que, ao longo deste ano, conseguiram equilibrar o pagamento das obras com o cronograma de execução físico-financeira das obras. E nós, então, concluímos 2016 com um pagamento de 42 bilhões de reais de obras dentro do PAC. E mais uma informação é de que acabou agora há pouco, no Ministério da Fazenda, em Brasília, uma reunião entre o ministro Henrique Meirelles, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e o presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli. Nesse encontro, eles decidiram como será o plano de recuperação econômica para o Estado Fluminense. Na saída do Ministério, Pezão e o ministro Meirelles disseram que o plano é satisfatório tanto para o Estado como para a União. Falaram também que as medidas serão apresentadas amanhã para o Supremo Tribunal Federal. O grupo segue agora para o Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Michel Temer. Você acompanha mais informações ainda hoje no Repórter NBR. E a produção de petróleo no país registrou recorde histórico em 2016. Segundo a Petrobras, em média foram 2.144.000 barris de óleo por dia, 0,75% acima do resultado de 2015. É o segundo ano seguido que a meta de produção é atingida. Do total, cerca de 1 milhão de barris por dia foram produzidos na camada do pré-sal, a maior produção da história. Um aumento de 33% em relação ao ano anterior. E o assunto agora é saúde. O ministro Ricardo Barros esteve na manhã desta quarta-feira no Hospital da Criança, em Brasília, para acompanhar as obras da nova ala do Centro Médico, que é referência no tratamento de câncer infantil. O Hospital da Criança José de Alencar atende 100% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A unidade oferece serviços de média e alta complexidade para tratar crianças e adolescentes. E é referência na capital do país no atendimento público. Só em 2016, o Ministério da Saúde repassou para o Hospital da Criança mais de 6 milhões de reais para o custeio de cerca de 1.400 atendimentos, que incluíram procedimentos ambulatoriais, como exames, consultas e internações. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, acompanhado do governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, fez uma visita às instalações do hospital e participou de uma reunião com a direção da unidade. O ministro verificou também como andam as obras do segundo prédio. O Bloco 2 vai ter dois pavimentos com 202 leitos, sendo 20 unidades de terapia intensiva e 18 de cuidados intermediários, além do centro cirúrgico e um centro de ensino e pesquisa. A conclusão da obra está prevista para maio deste ano. Nós temos aqui um convênio com o Hospital da Criança, do Ministério da Saúde, com um saldo ainda de 4 milhões de reais de equipamentos a serem alocados e que certamente aguardam a conclusão da obra, que está sendo feita em grande velocidade, que é uma parceria do governo do Distrito Federal com a sociedade organizada e essa parceria que permite esse atendimento maravilhoso a essas crianças que tanto necessitam de carinho e atenção quando estão fazendo seu tratamento de câncer. E o ministro Ricardo Barros também comentou hoje os casos de febre amarela registrados em Minas Gerais. O Estado tem 23 casos suspeitos da doença. Nós mandamos duas equipes hoje para lá, estão já em Minas Gerais, orientando a população, avaliando, mas a única solução é vacinação. Então, façam apelo à população que procure os postos de vacinação. Lá, no caso, nós estamos comandando vacinação casa em casa, mas se a população procurar as unidades de saúde, as vacinas estão e sempre estiveram disponíveis e nós gostaríamos que todos procurassem, não só em Minas, como também em São Paulo, os postos de vacinação. O porta-voz do governo, Alexandre Parola, falou agora há pouco que está confirmada uma visita oficial do presidente da Argentina, Maurício Macri, ao Brasil. A chegada dele está marcada para o dia 7 de fevereiro. Os presidentes decidiram instruir suas equipes a intensificar esforços, com vistas a continuados avanços na pausa bilateral. Sempre em busca de resultados concretos, em benefício das sociedades brasileiras e argentinas. Decidiram ainda que a visita do presidente Macri ao Brasil, que se dará durante a atual presidência argentina do Mercosul, será também voltada para a agenda do bloco regional, que ambos estão empenhados em redinamizar e fortalecer. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Por Fábio Social